O ex-zagueiro do Corinthians vai ser indenizado pelas diferenças relativas à transmissão pela TV de jogos do clube. É o chamado direito de arena. Ao vivo, o repórter Alexandre Matula dá os detalhes. Boa noite, Matula. Boa noite, William. Boa noite a todos. Pois é, esse ex-zagueiro é Mário Custódio Nazaré, o Marinho, que jogou no Corinthians entre 2005 e 2007. Na reclamação trabalhista, ele alega que o clube paulista pagou apenas 5% e não 20% da participação dele no chamado direito de arena. E como você falou aí, William, é esse valor que os clubes recebem pela transmissão dos jogos pela televisão. A primeira decisão, a decisão em primeira instância, foi favorável ao jogador e ela foi mantida também no regional. E aí o Corinthians teve que recorrer ao TST, ao Tribunal Superior do Trabalho. Aqui, o relator, o ministro Vieira de Melo Filho, esclareceu que hoje o direito de arena tem um percentual de 5%, mas na época em que o Marinho fechou o contrato com o Corinthians, era de 20% e que, portanto, o Corinthians vai ter que pagar essa diferença de direito de arena. Eu fiz um contato com a diretoria do Corinthians em São Paulo, mas eles não quiseram se pronunciar sobre essa decisão da Justiça do Trabalho. Érica. Obrigada, Matula.